Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus pela vida da minha mãe, essa pessoa maravilhosa que todos que estão aqui hoje conhecem. Que você é o nosso exemplo mesmo. Eu sei que você é exemplo pra mim, pras minhas irmãs e pra todo mundo que tá aqui hoje. Eu só tenho a minha filha, eu e minha amiga. Cuidado aí você, hein? Só na disso. Alguém que gosta muito de mim, e se todos são que gostam, veja um dos meus coleguinhas lá, um dos meus funcionários que me ajudam, faz um copinho de cerveja pra mim, pra gente ganhar. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Lugogó! Viver, e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita, é bonita e é bonita. Viver, e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita. E a vida, e a vida o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, eu, mas e a vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. O que é, o que é, meu irmão, há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma curta, é um tempo que nem dá um segundo, há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do criador, numa atitude repleta de amor, você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer, eu só sei que confio. Que a caminhada seja refleta de luz, paz, amor, saúde, fantástica, bem gelada e muito samba. E para quem discordou do que eu disse, peixinho no ombro. Parabéns, parabéns pra você. Passa! Passa! Vamos, vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, vamos, gente! Viver Não há vergonha Quero Olá Viver Eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Se você me vê e não tem a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Se você me vê e não tem a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Se você me vê e não tem a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz